Música Ora boas pessoal, eu sou o CC Kobe E sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Assassin's Creed 4 Black Flag Vamos então continuar aqui a nossa história Estamos no episódio número 25 Vamos para a loucura Vamos cá ver, então O que é que temos de fazer para aqui? Ora, muito bem Ora Vamos cá ver então Agora Vou desistir para aqui Acho que o outro caramelo estava para aqui Não sei, ah, está ali Olha o gajo aqui Pimba Falhei Aí é cara, se essa que não esperava Ah não, certeza sei Bora, bora, bora Bora, bora rápido Afirmar no gajo Larga isso pá Jesus Toma, toma Matei-o não? Libertar o prisioneiro Se quer este troll Vamos Abrir aqui um Nosso Tesourozinho Nice, 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 nice Ora, trepemos então aqui Ora, aqui é a boia de gajo Ora, muito bem Desmarcá-los bem Acho que é o seu primeiro Toma Já foi Agora, vou tentar dar aqui a volta por trás E apanhar o outro Liberta o prisioneiro Parece-me bem Este gajo estava aqui quase quase Está ali mais um Caramel Dorme, bebé Dorme, bebé E tu lá ao fundo Dorme E tu Opa Tumba 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 Incha Incha, porco Limpo Difícil conseguir afirmar neste Assim de repente Já estás Estou Estou libertos Estou libertos Estou libertos E a pista Que espetálico Tem que cuidar Um time neste Gajo Será que posso? Pois, isto Posso Mais Isto nem se está a mexer Não gosto muito Que esta Isto não se está a mexer Pum Ora Temos 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 Qualquer coisa Mas pronto Antes de mais Vamos ver Que temos Para aqui O que é isso? Não Temos um altar Qualquer Ok, bebé Tudo bem Ali para cima O que é que temos? Ora Mais um prisioneiro solto Mais Um tesourozinho aqui Para nós Chaquearmos Brutalíssimo Vamos continuar aqui Ora Eu devo ter que Descobar para ali Para cima Está-se mesmo a ver Está-se mesmo a ver Que é para aqui Que eu tenho de ir Tem de durar-te Exatamente Larga E agora Sincronizar com a zona Isto está Parte mais linda Do jogo Que é a sincronização Está espetacular Ora Pum Olha Espetáculo Dez momentos de trabalho Aquilo é um gajo Dos outros É meu É o que? Ah ok Até é boa Da longe Mas é dos outros Prima R2iX Diz-me o gajo R2iX Ora lá Foi dentro de água Está-se bem Ora Dá aqui um Está ali outro Ora este Toma Aqui não há nada? Não Aqui não há nada Vamos então correr por aqui Temos aqui um A dormir Temos tempo Eu vou já Fimbrar o gajo Toma Já foi Já agora Saca o gajo Ui Estava aqui um gajo em cima Não viu nada Está-se bem Anda lá E agora E agora vamos Tricar o gajo em cima Não Parecia-me que dava Exato Não quer subir aqui Ele não quer subir Ele não quer subir Deve haver outra maneira Para ir lá para cima Mas pronto Mas é que um tesouro Ah lá em cima Jesus Ora este caramelo Vem cá para baixo Vou já afirmar neste caramelo Está-se mesmo a ver Estes dois estão marcados Estão Vamos então subir Lá para cima No inferno de caramelo Toma Sleep and relax Já fostes Se quer o gajo Falta-me libertar então Alguns prosinheiros ainda Vamos para aqui Um Tesouro algures Que eu estou falhal Não sei porquê A ver se vai em cima Pois exato Não é por aqui Uou É macaquinho Mas define que se Já estão mesmo aqui Ou estava mesmo aqui Opa Oi Está ali um Está marcadinho Ele em cima Porque não está um Está sim senhora Vamos a marcá-los bem Vamos calhar primeiro Aquele ali em cima Toma Onde é que ele vai cair Ok Apenas ficou a dormir Toma 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 Onde é que ele está a dormir Este fica já a dormir Toma Toma Vou invistar para aqui Outro Está ali Toma Jesus Mataram-me um prisioneiro Toma 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 Sacana Sacana Bimba 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 Toma Enche porco Tive uma baixa Pai Sei que não Sei que agora foi muito a mal Toma Só para abrir a pistana Já não tem mais Ah Está aí Toma Uma Uma E este Vou ter que despacar Acima Para afirmar neste Já fostes Cala para baixo Balhote Ora Está mais um pirata Aqui safo Infelizmente Este não deu Vamos ser que quer as munições deles Se lá vi Não se pode ter tudo O que é que se passava aqui Que eu não percebi Ora Vai ser Este a dormir E aquele também Olha Toma lá Fodex Jesus Assim é que não Man Isto não pode ser assim Meu Fonics Estava difícil Mas ao menos um sobreviveu Oh não Sobreviveram dois Não está mal Brutal Estamos No bom caminho Largamos a arma Ora Aqui passa-se algo Ah Estão ali Mais uns Quantos Um gajo Quase que me via O que é que me viu? O que é que me viu? Desculta e dorme Desculta e dorme Hum No bom caminho O que eu sei é que ele está procurando alguém que eu vou para ajudá-lo Tome 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 Agora... Ah não! O gajo caiu! Dê-me as penas! Jesus! Pronto! Libro de ter mais dois Estamos apenas com uma baixa Estamos apenas com uma baixa Stand still! O general vai ter sua ajuda Stand still! É que é já a seguir Obrigado ai amigo Brigadão! Vamos de Finex Temos aqui mais uns gajos Ora Deixa eu marcá-los São três E está aqui um corte Este vai já! Nem marque nada! Já foi Agora estes São quatro 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 ou cinco! Vejo ali uns quantos Este Finex Tentar Isto é lixado São mais que as mães Estes 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 Estas Estes 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 A CIDADE NO BRASIL Em Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitting. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. Sorry, mate. Wish it were otherwise. Thank you. Ora bem, ficamos então por aqui, por este episódio de Assassin's Creed 4 Black Flag. Espetáculo aqui, assassinamos aqui as Carmel Storch. Espero que tenham curtido então o episódio e deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos nas redes sociais. Subscrevam o canal no YouTube, basta fazer YouTube barra CCCOBY e procurem também no Facebook e no Twitter CCCOBY também. Daqui é tudo, até para a semana, com mais Assassin's Creed 4, CCCOBY, over and out. Fui! Is that another message from one of your friends? Hi. I'll show you. I'll show you. You Tchau, tchau.